Olá, bom dia, sou Ivana Zotos, Ana de Oxum. Então, nesse ritual de Oxum que eu vou ensinar para vocês, para quem deseja realmente contribuir com o 2018, na luna cheia com amor, com carinho, com felicidade, vamos precisar de mel, uma taça de sobremesa dessas de postres, certo? Uma taça bonita, mel, naranja, banana, mango, e mel e coton. Um papel, uma pedra onyx, e uma essência de abstinto, abstinto ou qualquer perfume que você tenha, não muito doce, nem muito forte, com olor forte. Uma vela amarilha e uma vela verde escura, não verde escura, 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 escura. Se pica a fruta bem por cara, há uma cinta adesiva, cinta adesiva. Se escreve os pedidos a lápis, tudo o que você deseja, com o seu anjo da guarda, põe o nome dele, se não o sabe, põe mamãe Oxum, e a São Miguel, Gabriel, Rafael. se coloca os pedidos dentro da taça, se coloca a pedra e a pedra com a cinta adesiva pegada no papel e echa as gotas de abstinto ou de perfume que você deseja, a fruta picadita bem picadita por em volta e cheia de mel. Cheia de mel. Haga isso durante a luna, cheia, e o leve, depois que termina a luna, ao rio e prende nas velas, a mamãe Oxum, a verde e a varilha. E verá, não prenda no rio, prenda na orilha do rio, ou seja, fora do rio. Certo? A cascata tá aqui, pois, um ladito, vale? Pois, hagam isso com muita fé, a mamãe Oxum, e que o vosso anjo da guarda, São Miguel, Gabriel, vos ampare, vos elimine, vos proteja com imanjá e Oxum. Muita paz e muita prosperidade da mamãe imanjá e da mamãe Oxum. Axé.